Começa nesta quarta-feira a declaração do Imposto de Renda 2023. A Receita Federal espera receber entre 38,5 e 39,50 milhões de declarações dentro do prazo estipulado, que vai até 31 de maio. Nesta edição, a Receita promoveu uma série de mudanças, como a nova regra de obrigatoriedade da Declaração para a Renda Variável. Os contribuintes que optarem por enviar as informações no formato pré-preenchido e escolherem pelo recebimento da restituição via PIX terão prioridade na fila dos pagamentos. O programa gerador da declaração foi liberado para download no último dia 8. Segundo a Receita, a antecipação no acesso ao sistema ocorreu para ajudar o contribuinte a se organizar e também evitar os congestionamentos de acessos, que eram comuns na abertura da temporada. A ferramenta poderá ser baixada em smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. Está obrigado a declarar em 2023 quem? Recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital, lucro ou diferença entre compra e venda na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto. Realizou operações de venda em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Em relação à atividade rural, quem? Obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 ou pretenda compensar no ano-calendário de 2022 ou posteriores prejuízos de anos-calendário anteriores. Tinha, em 31 de dezembro de 2022, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua de valor total superior a R$ 300.000,00. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro ou optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato de venda. Sobre a declaração pré-preenchida, a Receita ampliou o conjunto de informações que capta e vai adicionar mais dados automaticamente à declaração, como compra de imóveis e descrição de criptoativos. Será incluído automaticamente na declaração pré-preenchida imóveis adquiridos e registrados em ofício de notas declarados na Declaração sobre Operações Imobiliárias. Doações efetuadas no ano-calendário declaradas por instituições em DBF, benefícios fiscais. Criptoativos declarados pelas Exengers. Atualização do saldo em 31 de 12 de 2022 das contas bancárias e de investimento, desde que é informado corretamente CNPJ, Banco, Conta, Agência e Saldo em 31 de 12 de 2021. Conta bancária ou fundo de investimento novos ou não informados na Declaração de 2022, se identificados pela Receita. Rendimentos de restituição recebidas no ano-calendário anterior.